Programa Nota 10 É gente, com a pandemia Nós estamos sem máscara e nem comitada Mas nós estamos num distanciamento Perfeito, distanciamento conforme A OMF Conforme a Organização Mundial de Saúde E a nossa também, né Então nós estamos trabalhando Com muita direção Com muita sabedoria Para que as coisas não aconteçam Com a gente também, né Mas deixa eu falar de coisa boa É bom sempre receber o meu presidente favorito Que é o Adelaide Presidente da CDL Muito simpático, sempre A gente solicita e você vem Com alegria, com carinho Adelaide, todas as pessoas que eu pergunto Falam bem de você Como eu gosto, como o cara é legal, como ele é bom, bacana Por que você quis ser Presidente da CDL? Por que esse segmento? Bom, primeiro Agradecer o convite Dizer que quem realmente é uma pessoa diferenciada É você Por tudo que você faz, conquista E principalmente porque você dá voz A todas as pessoas Que não têm oportunidade de ter a voz Isso é um diferencial muito interessante Que são os heróis anônimos Quantos heróis anônimos nós temos? Quantas pessoas que têm histórias maravilhosas Belíssimas de vida Que poderiam ter voz e infelizmente Nem sempre tem essa voz E você, graças ao bom pai Propicia as pessoas Para que elas possam contar um pouco Da sua história E normalmente são histórias extremamente Inspiradoras, né? Que ajudam muitas pessoas a evoluir Essa grande missão aí que eu recebi Ser presidente da CDL Eu abracei porque eu sempre quis Ver, sentir, perceber Uma entidade que me abraçasse Aquele que precisa Eu por inúmeras vezes Na minha atividade Eu sou empresário Sou dono de uma lavanderia Inúmeras vezes Eu tive necessidades De ter uma entidade que me representasse De ter uma entidade que falasse com as autoridades Que dissesse o meu ponto de vista Que levasse aquilo que eu penso Na esfera de poder Então por conta disso Eu aceitei esse desafio É um desafio pesado Difícil, mas assim Extremamente prazeroso Eu digo que as horas que eu dedico à CDL São horas de puro lazer De pura alegria Porque eu estou fazendo algo Que eu acredito Que eu confio Que é dar voz ao logista de Campo Grande Você pegou uma missão bem difícil, né? Pegou o Revivo O Revivo Agora, a pandemia Quer dizer, como é que fica? O coração, a cabeça A cabeça do presidente Dos diretores logistas Da nossa cidade Como que fica pra ajudar cada um Pra acertar a cabeça de cada um? Olha, é um momento assim Que a gente está tendo que se reinventar Todos os dias, né? Eu acredito muito em Deus E eu acredito que essa missão que ele me deu É uma missão que tem o objetivo De fazer o bem às pessoas E é isso que a gente tem buscado fazer Conversando com os empresários Muitas empresas que estão fechando Muitos empresários preocupados Tenso Pessoas até infartando, né? Assim, o Covid Ele acabou que prejudicou Muita economia da cidade Talvez prejudicou muito mais A economia do que a própria Saúde das pessoas Pelo menos é o que a gente Está vendo dentro de Campo Grande E isso tudo Nos fez perceber A necessidade De melhorar o relacionamento Nós, infelizmente Ainda vivemos num estado Onde se tem uma visão Muito extrativista Eu extraio Mas eu não estabeleço Um relacionamento E o que nós estamos fazendo Com a identidade É mostrar pra você Que está nos assistindo Pra você que está acompanhando Tudo que está sendo feito A importância de estarmos juntos Que nós temos que Definitivamente Colocar um fim no eu E partirmos por nós Porque a partir do momento Que nós estivermos dentro Do caminho do nós Aí as coisas começam a fluir Porque eu sei de algumas coisas Que infelizmente você não sabe Mas você sabe de coisas Que eu não sei Esse complemento Esse estar junto Faz com que todos nós Saiamos muito mais fortalecidos Desse momento Faz a diferença Toda a diferença Você está bem Bem popular A gente liga a TV Você está lá Liga a nossa TV Você está lá Que lindo É o trabalho da CDL Graças a Deus Que hoje Hoje e sempre É reconhecido pelas pessoas E o Jornal Estava Hoje convidou O Cidadão Monta 10 Que você é O Cidadão Monta 10 Você recebe esse título O Cidadão Monta 10 Aqui do Campo Grande Da CDL Pelo trabalho magnífico Que você desempenha Agora quero que você me conte Sobre esse novo projeto Para levantar o comércio Um projeto grande Chamado Vitrine Bom, é um projeto fantástico Que nós já estávamos pensando nele Desde o ano passado Que visa a inclusão digital Do pequeno, do médio E do grande negócio As pessoas principalmente Que tem um pequeno negócio Ele posta lá Mas ele posta nas mídias sociais Aí daqui a pouco ele esquece de postar O movimento melhora Ele acaba não conseguindo postar Nos horários corretos Aí pensando nisso tudo Nessa dificuldade com as mídias sociais A CDL desenvolveu um projeto Chamado Vitrine MS Qual que é a ideia do Vitrine? É transformar É trazer você para dentro Do mundo digital E futuramente Transformar esse Vitrine Está tudo pronto já Num grande e-commerce Que você possa comprar Dentro de Campo Grande Porque nós estamos dizendo Em uma campanha muito fora da CDL A importância de você Comprar em Campo Grande Compre na sua cidade Eu tenho visto, Marinalva Alguns desempregados Comprando fora de Campo Grande Infelizmente vai continuar desempregado Nós temos que deixar O dinheiro de Campo Grande Dentro de Campo Grande Fomentar os empregos Então qual é a ideia do Vitrine? É um site Onde você vai ter A vitrine da sua loja lá Você não precisa fechar A loja física Você precisa só Entrar para dentro do Vitrine E ali o Campo Grande Vai ver os produtos que ele tem Com desconto Com grandes vantagens Então é uma forma de fazer Essa introdução De trazer essas pessoas Que estão excluídas Do mundo digital Para dentro do mundo digital Futuramente Eu vou pegar Clicando ali Eu vou comprar um produto Em Campo Grande E esse produto vai chegar No mesmo dia para mim Hoje quando eu compro Em outros sites Que são de fora De Campo Grande Demora 10 dias Então eu vou poder Comprar aquele tênis Receber no mesmo dia Isso é muito gostoso Muito bom Demora para chegar Para na cidade Mas Adelaide A CDL Nós trabalhamos Na imprensa Há muitos anos E o que eu vejo Da CDL Ela nunca esteve Tão em evidência Quanto no seu mandato Infeliz Quanto no seu mandato Todo mundo sabe Até eu falar brincadeira Onde é que fica O posto de Piranha Coloca aí para mim Abaixando só lá No posto de Piranha Todo mundo sabe Onde é o posto de Piranha Mas agora Todo mundo sabe Onde é a CDL É igualzinho Onde é que fica a CDL Você dobra aqui E vira ali Está ali Então é igual O posto de Piranha Eles vão colocar Para a gente brincar Mas é Onde é que é a CDL Todo mundo sabe A gente passa Na unha e barbola A plaquinha CDL Vira aqui Ali você passa A CDL está aqui E você liga uma TV Está lá o Adelaide Vira quem está a CDL Então é só Parabenizar o seu trabalho A sua equipe E se sentir feliz De mais uma vez Você estar aqui conosco Eu agradeço Foi demais Estamos fazendo um trabalho Com muito amor Temos sido abençoados São muitos desafios Mas Deus também Colocou pessoas capacitadas Ao nosso redor Você é uma dessas pessoas Que muito Nos orgulha De fazer parte Da nossa instituição Eu tenho outras pessoas Também extremamente capacitadas E a CDL não é o Adelaide A CDL somos todos nós Todos nós juntos Eu estou hoje como presidente E isso aí não é para sempre Mas o mais importante Que nós temos uma equipe linda Uma equipe que ama o que faz E coloca o coração acima de qualquer coisa E isso é o mais importante A solidariedade Muito bacana Em pandemia Nós participamos De uma reunião online Maravilha Gente super feita Maravilhoso Bacana Eu quero aqui mandar um abraço Para a doutora Inês Santiago Que é presidente da EFCDL Uma mulher Gente com uma competência Uma inteligência Linda absoluta Parabéns pela esposa Parabéns pela CDL E EFCDL Parabéns pelo ser humano Que você é E nosso cidadão Obrigado Obrigado Estava abraçado Sinta-se abraçado De coração Gratidão por tudo Obrigado Gente Estamos no distanciamento Você também Fique em casa Daqui a pouco eu estou indo para casa Não vou sair mais de jeito nenhum Estou aqui fazendo um trabalho lindo Que eu preciso trabalhar Mas só isso E daqui a pouco eu vou para casa Cuide-se Que a pandemia não é de brincadeira Eu sou de brincadeira Mas eles não Obrigada Zé Lávio Prazer Ser varejista Não é para qualquer um Horas de sono perdida Boletos a perder de vista Taxas Impostos Negociações Reclamações Quantas vezes a família Fica de lado O lazer é deixado Para depois As viagens São adiadas Quantas vezes Dá vontade De desistir Mas ser varejista Não é para qualquer um O varejista tem um diferencial Ele adora acordar cedo E ver as portas abrindo As pessoas chegando O comércio se movimentando Ele se alegra Com a alegria Dos seus colaboradores Ele tira a força De cada cliente Satisfeito É o varejista Quem move A nossa economia Quem gera Os empregos Quem faz O desenvolvimento O varejo Faz o bem Para a nossa cidade CDL Campo Grande Somos A voz do varejo Um, dois e- поехão A vição A dwa